E continuando o assunto de beleza, vamos combinar que cuidar do rosto é algo que as pessoas já estão até acostumadas. Mas quando o assunto é colo e pescoço, é difícil encontrar quem dê atenção a essas áreas do corpo. E olha que elas revelam muito da nossa idade, hein? Por isso, precisam de tratamento, proteção e hidratação ideais, para ficarmos sempre lindas e jovens. Os cuidados com a pele do rosto devem se estender ao colo e ao pescoço. Essas áreas têm a pele mais fina e sensível, com tendência à flacidez, formação de manchas e reparação mais lenta de danos. A rotina deve incluir limpeza, esfoliação, aplicação de agentes tônicos e adestrigentes, proteção solar e hidratação. O tipo de hidratante no rosto, por ter uma maior quantidade de glândulas sebáceas, geralmente pode ser uma pele mais oleosa, principalmente nessa região do T, né? Que é essa região centro-facial. E a gente pode usar mão de hidratantes com veículos mais fluidos, né? Os sérums, hidratantes mais finos, né? E o pescoço é uma área mais seca, é uma área com menos glândulas sebáceas. E a gente pode lançar mão de hidratantes mais densos, mais cremosos, mais oleosos. Essa região tolera muito bem. E é importante lembrar, assim, existem inúmeros produtos no mercado com ações de produtos antioxidantes, acréscimos de vitamina, vitamina A, vitamina E, vitamina C. A vitamina C hoje, ela vem com um uso muito amplo na dermatologia, com ação antioxidante, ação de hidratação. Tem uma ação de reforçar a fotoproteção solar do cuidado diário, né? Então, é interessante aplicar uma vitamina C, que ela vem hidratando, antioxidando e com proteção solar. E associar junto um hidratante, se o seu hidratante não tiver vitamina C. Por cima, pode colocar um protetor solar adequado para o seu tipo de pele, com o fator de proteção solar adequado. É interessante usar um protetor solar com um fator de proteção solar maior que 30. Sempre observar se o protetor solar, ele tem, além da proteção para raios UVB, se ele tem proteção para raios UVA, né? Essa região do rosto, cola e pescoço é uma região que está muito exposta, né? Geralmente a gente não cobre. Então, é uma região que está muito sujeita a diversas agressões externas. Sol, calor, ar-condicionado, bijuteria. Essa região, a gente usa, mulher, principalmente usa muito colar. Muitas pessoas fazem dermatite ao material que contém essas bijuterias. É uma região que também a gente costuma passar perfume, né? Passa perfume, vai ao sol, pode causar manchas. Então, é uma região muito sujeita a muitas agressões externas, né? Além dos danos que a própria idade vai causando, né? Perda de colágeno, perda de elastina. Os tratamentos para rejuvenescer as áreas do pescoço e do colo são conhecidos e geralmente usados no rosto. Pilos, lasers, né? A luz intensa pulsada para quem tem aquela pele que a gente chama de poiclodermia, que são vazinhos, nas telangiectasias, são vazinhos daquela pele bem vermelha, manchada, ou com manchinhas claras, ou com manchinhas escuras, a pele mais enrugadinha. A gente pode fazer um laser nessa região, peelings, tem inúmeros peelings com ácidos que a gente pode lançar a mão também e aplicar nessa região, sempre tendo muito cuidado, lembrando que é uma região de mais difícil cicatrização e regeneração do que a pele do rosto. Alguns hábitos, como dormir de lado, acabam marcando a pele. Ao longo dos anos, também vai ser preciso fazer um tratamento. A posição que a pessoa dorme, né? Às vezes a pessoa gosta de dormir em decúbito lateral, dormir de lado, e quando a corda está com aquela coisa bem engilhada, bem enrugada, uma hidratação vai ajudar nisso também o botox com o tempo, porque isso ao longo do tempo vai marcando. E essa ruga que antes dormia, quando acordou estava, mas ao longo do dia desaparecia, essa ruga, esse engilhamento com o tempo, ele vai marcar definitivamente. O botox tem uma boa ação nisso, bem como os preenchedores, em inúmeros procedimentos que a gente pode lançar a mão. A orientação médica é para prevenir a pele com esses cuidados e ficar atento a qualquer mancha que apareça nessas áreas. Você é uma região muito exposta e muito agredida, porque desde a infância é uma área que pega muito sol, está sujeita a muita agressão externa, a gente tem que realmente ficar de olho. É uma região que a gente vê, na maioria das pessoas, muitas melanoses solares, que são manchinhas benignas, escurinhas, acastanhadas, na maioria das vezes, que aparecem nessa região. Esses vasinhos é uma área de maior vermelhidão, de maior eritema. A gente também pode ver manchinhas brancas, que são as leucodermias solares, que também aparecem como um dano cumulativo do solo. Então, é o dano que você pegou criança, adolescente, quando você tem 50 anos, aparece aquele dano em definitivo na pele. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção é com lesões mais ásperas, que podem ser aceratoses actímicas, que são lesões pré-neoplásicas, que você tem que procurar realmente um dermatologista. E as lesões pigmentadas ou não pigmentadas, alguma pápulazinha, carocinho estranho que você perceba, uma mancha enegrecida que você não tinha, que surgiu naquele local, podem ser câncer de pele, tem que ser avaliado por um dermatologista. Assim, fica mais fácil manter a beleza e a saúde da sua pele. Tchau, tchau.